Ele fica no casulo, Antena Viva, dá uma olhada aqui, ó Aí quando ele sai dessa casca, é uma casca grossa, olha como que sai E olha como que fica as sementes dele, ó Olha as sementes Fica tudo dentro dessa casca Que eu já percebi, meu Ó a sementinha Olha lá a sementinha, fica dentro desse papelzinho aqui, olha lá Aquela bolinha ali dentro, ali É a semente